Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E como vocês sabem, se vocês me acompanham aqui no canal, essa semana eu tô trazendo hits do carnaval Tô reagindo aos hits do carnaval Então, eu já reagi ao hit da MC Loma, da Anitta, do Pabllo Vittar E esse em especial, eu recebi um pedido no direct pra reagir ao clipe dele, da banda dele E eu falei, por que não? Por que não? Não é uma banda conhecida no Brasil todo Mas eu achei legal, achei que vale a pena reagir E eu vou estar reagindo no vídeo de hoje, essa banda se chama Hit dos Cobrianos E o nome da música é Rasga Então, gente, bora lá conferir esse clipe, ver se é bom E é isso, bora lá pra mais um vídeo? Bom, gente, eu já tô aqui devidamente equipada com o meu fone de ouvido E eu vou conferir o vídeo agora, vamos ver se é bom E aí, vamos dançar? Chamou a comunidade já, aí ó Não tenham vergonha agora, não Eu sei que vocês querem até o chão Fazer aquele passo de montão Rebolando a cintura de noitão Tão, tão E fazendo um carão ã, ã E jogando popozão Vai em cima e vai embaixo com os patrão Desce, desce até o chão Joga, joga o popozão Gente, eu não sei se Esse pessoal que tá aí aparecendo dançando Se são os dançarinos da banda Ou se são aí, se é a comunidade ajudando no clipe Mas bora lá Desce, sobe, rasga gato velho Sobe, desce e nunca se esquece E aí, vocês gostaram? Já lacrou o bebê Rasga Gente, eu falei pra ele que eu ia reagir esse clipe por algum motivo Eu quando eu vi esse mercantil Belém Eu sou de Belém do Pará, gente Então eu tinha que reagir esse vídeo Porque apareceu esse mercantil Belém aí Tinha que reagir, gente Tinha que reagir Joga a bunda não é fácil não Mas esse passo aqui pode ir até o chão Só mexer a cintura com o gigadão Desce, sobe, rasga gato velho Sobe, desce e nunca se esquece E vai aparecendo cada vez mais gente O legal é a participação da comunidade Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu super me diverti assistindo E é isso Desejo sucesso pro hit dos cobrianos aí A música rasga Que eles falaram Eles me falaram que já estão fazendo sucesso na cidade deles Que é Caxias, no Maranhão Então, gente Desejo tudo de bom pra vocês Sucesso mesmo Esse foi o vídeo de hoje E eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Seu comentário Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau